Bom dia, amores! Estamos aqui. A gente vai gravar hoje a demolição da nossa casa. E vocês vão acompanhar a gente aí, né? Hoje é domingo, né? Domingo, dia 1º de março. E é isso aí, galera. Vocês vão acompanhar aí. Ixi, ele já tá demolindo, mano. E aí, pessoal, graças a Deus. Metade do sonho tá se completizando. Graças a Deus. E aí 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 Nós já estamos quase no finalzinho, garoto. Vai no rito, irmão. Eu vou mandar. Vou mandar. Vou mandar. Madeira. Parei de atraso de parei. Olha. Caramba. Felicidade é Indescritível de você poder tá mexendo no seu sonho. É a coisa mais maravilhosa que tem. É, sem comparação. Aí Dá pra retirar agora, hein? E aí Eita, pessoal. É barro demais, minha gente. Bagaceira danada. Metade do serviço já. Ó. É, rouba, bagaceira. Tem mais terreno pra lá, hein, meu pessoal? Gente, não é uma sensação indescritível. É uma emoção. A gente trabalha tanto, duro. Aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer as coisas. Né? A gente vê que é o próprio suor da gente estar aqui. Não tem... Não tem dinheiro que pague nesse mundo. Só agradecer mesmo. E aí E aí Não tem dinheiro que pague no seu sonho. É bexiga É galera, ó Tá tomando forma Oi gente, voltando aqui de novo Então gente, eu não finalizei o vídeo no dia que a gente demoliu Porque tivemos alguns contratempos E eu vou explicar aqui agora pra vocês No dia que a gente demoliu, foi no dia 1º de março E aí o rapaz da máquina veio, ele demoliu a casa todinha Porém, o rapaz do caminhão que ia levar o entulho Tirar o barro de lá, ele não veio Então ficou praticamente um serviço incompleto Só fizemos a demolição mesmo Mas o barro, o entulho tá todinho lá no terreno Então, eu vim hoje explicar isso pra vocês Denis foi essa semana Foi ontem, eu acho Foi ontem, ontem Acho que foi ontem E fechou o terreno todinho Pra as pessoas não estarem jogando entulho Lixo Então ele foi lá, já que a gente também tá com essa epidemia do corona Ele foi lá e fechou a frente E quando a gente puder novamente, né Tiver tudo mais calmo A gente vai lá pra poder tirar esse entulho E eu vou gravar também pra vocês Então galera, pra não ficar muito incompleto O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trechinho que ele gravou Ontem lá, fechando o terreno E vou colocar junto com esse vídeo mesmo Vou deixar aí passando pra vocês assistirem, tá? Eu e o Jus aí, graças a Deus um companheiro aí Me ajudando a fechar a frente do terreno Já cavamos os buracos Já entalamos um aqui O rapazinho ali tá de quarentena Tá ótimo Maravilha Pronto Graças a Deus aí, ó Frente fechada Nosso colega aí, graças a Deus Me ajudou pra caramba Rapaz, o terreno não é grande demais, hein? Jesus amado Deixa eu subir ali em cima pra vocês verem Aqui é o terreno Que tá com o entulho Ainda tem essa partezinha aqui em cima Que depois eu vou bater uma laje também Eu acabei de medir ali embaixo Então deu Deu 15 metros E a parte chanfrada Olha, que linda Tem até uma planta linda aqui, ó Agora vamos descer Graças a Deus Conseguimos fechar Deixamos o portezinho ali, ó Com a medição Ali, ó Tudo fechado Graças a Deus É isso aí Galera, e esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem ligadinhos aí no canal Porque vai ter vídeo dias de terça e quinta-feira Se não for inscrito no canal Já se inscreve aqui embaixo, tá? Vai lá, gente Não perde tempo Ativa as notificações Pra não perder nada aqui do canal, tá? Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau